Marco, esse é o seu Atari, aqui está o número de série, um pouco apagado, mas dá pra ver. Vamos dar uma olhada na parte interna. É um Polyvox de 1983. Vou soltar a blindagem, pra dar uma olhada, qual a versão da placa de transcodificação. Então é aquela plaquinha bem ruim de transcodificação. Vou eliminar essa placa e passar esse aparelho para o sistema original em NTSC. Manutenção da placa concluída. Ficou muito bonita. Tudo brilhando. Funcionamento das chaves ficaram perfeitos. Não enroscam mais. Chaves de dificuldade. Tudo certinho. Agora, irei instalar a saída de vídeo composto. O aparelho já está pronto. Esse é o resultado final. Ficou muito bonito. Todo preto. Não está mais acinzentado como quando ele chegou. Primeiro cartucho, o Pac-Man, chave preto e branco colorida. Game Select. Game Select. Funcionando perfeitamente. Game Reset. Repare que a imagem está perfeita. Sem nenhum detalhe. O som está excelente. Tudo perfeito. Agora, irei testar o próximo cartucho, que é o Chopper Comando. O Chopper Comando. Chave preto e branco colorida. Game Select. E Game Reset. É isso aí. Funcionamento perfeito. A imagem e o som ficaram excelentes. Espero que você goste do resultado final. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Até mais.